Hoje vai ser o dia da gente fazer revoluções e peripécias, porque eu estou muito bravo. Pra quem não se lembra, eu organizei um torneio do poder, pra fazer uma mega batalha e o vencedor iria escolher um anime. E a única regra que teria, seria não cair da arena. Ó, a única regra é não sair da arena, tirando isso você pode fazer o que bem entender. E vai ser daqui dois dias do Minecraft, tá bom? Tá, perfeito. Então eu fiz a estratégia de ir pra esse PVP com vários modos. Porém, meus amigos, Goten e Alexei falaram que eu tava roubando, e foi contra as regras. Opa, opa, não vale isso aqui não, mano, não vale substituir modo. Mano, como assim? E por conta disso, eu fui eliminado do torneio. Porém, eu deixei bem claro, galera, que a única regra seria não cair da arena. Então eles roubaram, eles me roubaram, eu perdi o torneio porque eu fui roubado. Então hoje vai ser o dia de fazer minha vingança, mas pra isso eu tenho que fazer estratégias. E a minha primeira estratégia vai ser eu falar com o meu amigo Droidek. E eu já vi ele passando por aqui, vou tentar falar com ele. Meu amigo Droidek tá por aí? Opa, e aí, Crazy, tudo certo? Você poderia, por acaso, desativar esse stand antes que ele me mate? Ah, posso? Calma aí. Pera, pronto. Aí, pronto, obrigado, obrigado. Mas e aí, o que você veio fazer aqui, veio atrás de alguma pessoa? Cara, eu vim te propor algo muito bom. E o que seria esse algo muito bom? Então, ontem no torneio, eu vi que infelizmente você foi o primeiro a ser derrotado, certo? Foi muito rápido, velho, eu não consegui nem me defender direito. Eu sei o porquê, eu não sei se você percebeu, mas o Goten e o Alexei foram os dois pra cima de você. Ah, é sério isso? É sério? Eu tô falando o que eu vi e sabe por que eu perdi o torneio? Por quê? Você lembra que eu falei que a única regra era não cair da arena? Aham. Então, eu usei dois modos. Até então, se a única regra é não cair da arena, eu posso fazer o que eu quiser, não posso? Com certeza. A batalha foi parar e falaram que eu roubei. Oxe, porque você utilizou dois modos? É, mas, pô, tava nas regras que podia, não tava? É, a partir do momento que não está nas regras é porque é válido, né? Então, aí parou a luta e eles falaram que não ia mais lutar porque eu roubei. E, Jun, pelo que eu tô vendo, eu acho que eles tão meio que fazendo complozinho. Ah, não. É sério que eles tão fazendo time essas horas do campeonato, velho? Cara, não tem o porquê, porque eu derrotei já o Goten e ele se intrometeu na minha batalha com Alexei, cara. Qual seria o motivo? Tá, então, o que que você... Você quer fazer alguma proposta? Você quer... Você tem alguma ideia do que a gente pode estar fazendo, então? Então, eu sei que nós dois tem algumas desavenças aqui nesse mundo. Mas eu tô, literalmente, abrindo mão de tudo. Eu quero abrir mão. Juntar junto com você, a gente fazer um time e fazer a nossa vingança hoje. Hoje? Uhum. Cara, por mim, tudo bem, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente fazer um time e a gente entrar em um bom consenso, será que eu poderia utilizar algum modo que seja do seu anime? Você chegou ao ponto que eu queria. Eu pensei em a gente juntar os nossos animes e também destruir a casa deles hoje. Vai estar obrigando eles a irem pra longe. Eles tão morando numa... Ó, o Goten tá morando atrás de você, o Alexei ali na frente. Tá todo mundo muito perto, a gente precisa expulsar eles. É verdade, é verdade, bem pensado. E pensando bem, não é um plano muito ruim, não. É muito bom, aliás. É, então, ó, vamos fazer assim. Eu vou construir um castelo pra nós, eu vou fazer um negócio bem da hora. Ih, a única missão que eu vou te passar, antes da gente se juntar, é conseguir pegar algumas dinamites pra explodir a casa deles, que eu vou fazer estiqueiro pra atacar fogo. Hum, tá, vou ter que ir atrás de dinamites, então. Aham, e bom, eu posso te dar algo muito importante que a gente pode entrar nesse... Bom, sem isso que você falou? O que que seria? Bom, sabe que eu tenho moda aqui do Rimuru, né? Pera aí, o do Rimuru é aquele lá de seis olhos? Não, é o slime, o deus. Eu tenho quase 900 de vida. Ó, eu tenho 850 de vida e 13 de força. E se eu te falar que eu tenho mais um modo do Rimuru sobrando e eu posso deixar ele com você e você só evoluir ele pra essa forma? Ô, louco. Aí seria muito bom, véi. Pode ser, eu aceito. Tá, mas você teria que me passar o Shumatsu, pode ser? Shumatsu? Pode ser? Tudo bem. Então, fechou. Eu vou lá pra minha casa preparar minhas coisas, você prepara as suas e a gente vai fazer essas peripécias. Então, perfeito, perfeito. Daí, depois de eu fazer aqui os meus modos aqui do meu anime do Shumatsu, eu vou ir atrás dessas dinamites que você está pedindo. Então, pode ser? Pode ser. Perfeito, então. Então, a gente se encontra quando você estiver pronto, me demorou? Perfeito, perfeito. Então, é nóis. Valeu aí pela parceria. Bom, galera. Eu acho que o nosso plano deu certo. E vocês vão estar entendendo o motivo do nosso plano ter dado certo. Vocês vão entender o porquê eu queria Shumatsu. Bom, vocês não sabem disso, mas Shumatsu é o anime que mais tem fusões. Até porque você encontra uma, duas, três e quatro fusões. Ou seja, é muita fusão. E os modos de Shumatsu são deuses. E tem um modo chamado Zeus Adaman. E é um modo muito poderoso. Mas esse não é nem o meu objetivo. O meu objetivo é fazer o caos. E pra isso, eu vou precisar do universo de Shumatsu e o de Nanatsu, que já é meu. Mas o do Bleach é só, eu acho que craftar. Eu acho que se eu não usar os modos, eu vou poder fazer o craft. E depois eu vou tentar fazer umas fusões muito cabulosas. Tipo Rimuru com Anos. Caos com Verdade. E por aí vai. Ou seja, eu quero já virar nos modos mais fortes de todos. Então é pra isso que eu vou precisar do Shumatsu. Mas antes de tudo, eu acho que eu vou atrás do Alexei. Só pra derrotar ele e ter minha vingança. Pra ele sentir o gostinho do que tá por vir. E aproveitar que eu tô usando o modo do Rimuru, é claro. Bom, e a casa da nossa vítima tá aqui na frente. Que é a casa do Alexei, que já tá aqui. O que foi melhor que você esperava, amigo? Ah, lá vem, lá vem. O que você tá querendo agora? Luta. Mano, se tu vier, tu vai morrer, você sabe, né? Mano, eu vou ir? Ué, você pode tentar, mas você sabe que eu tô com o modo mais forte agora, né? Que eu ganhei do torneio. Cara, eu não me importo, eu vou lutar. Coloca ele que eu quero lutar. Pode vir, pode vir. Tá demorando, então. Você vai sentir. A sorte é que eu não tenho nada. Oxe, como assim? Não tô com nenhum modo, bobão. Trolley! Nenhum modo? Eu tenho de Boku no Hero, mas ele é muito fraco. Cara, é ele que eu vou querer, ó. Vou até deixar esses outros animes por aqui. Eu não quero esse daqui não, tá? Vou pegar, fica à vontade. Ah, pô, eu queria uma luta mais interessante, Alexei, mas tá bom, cara. Depois nós lutamos, então. Fechou. E toma cuidado, tá? Porque eu tô de mal de você, mano. Você é meu maior inimigo agora, cara. Eu que eu digo isso. Agora que eu tenho um modo que você me deixou de graça, meu parceiro. Ah, você não imagina o quanto de força que ele dá. Ah, tá bom, tá bom. Também tem um plano, você vai ver. A vingança tá vindo. Ah, galera, que luta mais... Boku, mano. Tipo, ele tava sem nada. Cara, agora eu tô intrigado. Qual será o anime que ele escolheu quando eu vencer o torneio? Eu não sei. Mas eu vou guardar esse modo na minha casa. Bom, agora que eu já consegui pegar aqui o nosso One Foral, eu vou descer na nossa base. Eu vou guardar aqui o meu rímuro, porque ele chama muita atenção. Nossa, deixa eu até desequipar aqui o meu stand, né? Porque também tá chamando atenção. Deixa eu guardar esse rímuro também. E vou tá usando uma fusão, galera. Pronto, consegui colocar a fusão e vamos guardar o resto aqui. Desse jeito, eu acho que eu não vou tá chamando muita atenção e vou conseguir fazer minhas peripécias, né? Até porque tem mais peripécias pra eu tá fazendo. Opa, crazy! E aí, o que você tá fazendo aqui? Interessante que você tá com um modo de Jujutsu Kaisa imitado com Nanatsu, é isso? É, Jujutsu e Nanatsu, por quê? Porque agora eu vim te desafiar pra uma batalha, cara. Ah, desafiar pra uma batalha? Exatamente, cara. Valendo anime? Valendo tudo. Quem se perdeu, pega o anime do outro. Tá bom, então. Vamos, desse jeito aqui, do jeito que eu tô. 3, 2, 1 e bora. Vamos lá, vamos lá. O problema é que seu modo é um pouco mais forte que o meu. Você tá com... Nossa, você quebrou minha armadura, seu pilantra. É a minha espada. Nossa, é... Vamos lá, vamos lá. O seu modo é o ítimo normal? Cara, na verdade, não é bem normal, não. É bancai junto com o modo de Mori. É, tá, tá. Gotei, não tinha como. Você me pegou desprevenido, mas saiba que vai ter vingança. Vai ter volta. Cara, só lembrando que isso aqui é a primeira vingança, tá ligado? E eu quero o seu anime, Boku no Hero. Que eu vi o One for All aí, já. Ah, acabei de pegar ele, cara. Uau, de qualquer forma, cara, vai ser um bom anime pra mim. E muito obrigado por esse desafio incrível. Mano, vai ter volta. Só se prepara que vai ter volta. Eu vou estar pronto pra volta, relaxa. Não, demorou, demorou. Ah, demorou. Ele veio aqui na minha casa só porque eu tirei o Rimuru. Eles... Nossa, mano. Ai, que ódio. Eu tirei o Rimuru e perdi. Mas eu não vou andar com o Rimuru mesmo pra não chamar atenção. Mas a casa do Gotei também vai ser a primeira que a gente vai atacar. Só de raiva. Só de raiva a casa dele vai ser a primeira. Esse mundo tá uma loucura. E bom, rapaziada. Como eu perdi o Boku no Hero que eu acabei de pegar, eu vou me vingar. Eu já tenho aqui o meu isqueiro. E eu vou lá ver se o Droidack fez as nossas dinamite ou não. E aqui na frente da casa do nosso amigo Droidack. Opa, Droid. Boa? Opa. Fala, Crazy. Tudo certo? Tá preparado pra ir lá? Olha aqui. Ah, mentira. Se eu te falar aqui, olha o que eu fiz. Aqui está. Você sabe onde é a casa do Gotei? Sei. Aqui atrás. Ah, vamos lá então. Vamos ver. Vai ser o primeiro. Deixa eu só tirar meu stand aqui. Foi mal aqui. Beleza. Eu vou ativar meu modo, né? Caso ele tenta se vingar, né? Pelo menos já estou equipado. É, isso aí mesmo. Cara, e logo depois a gente vai lá trollar o Alexei. Isso daqui vai ser muito engraçado. E aí, peraí, peraí. Você toma cuidado que ele pode estar em qualquer lugar, velho. Cara, eu acho que ele não tá por aqui perto. Mas será que ele tem baú? Tem baú na casa dele. Nossa senhora, velho. Nossa. Tem dois itens? Oh, ele tem dois universos. Vamos roubar. Nossa senhora. Você quer roubar esses universos dele? Eu já roubei. Você já pegou? Nossa senhora, cara. Você tem coragem de fazer isso? Se eu ter coragem? Eu já fiz isso. Pensa, mano. Mas aí... E vai explodir a casa dele com esses itens mesmo? Você quer pegar tudo? Não, não quero pegar, não. Você quer pegar? Na realidade... Deixa eu ver se ele tem alguma espadinha boa. É... Não, é igual a minha. Tá, já que ele não tem, é só fazer isso daqui, ó. Calma aí. E toma. Ai. Mentira. É. Quer jogar a dinamite aí já? Ah, vou atacar aqui. Ó, coloca aqui no andar de cima, que dá pra destruir bem. Então, né? Agora acabou de destruir tudo ali. Nossa. Coloca uma em cima também. Vamos destruir aqui as duas partes. Calma aí. Deixa eu subir aqui contigo. Peraí que esse modo aqui não é tão forte assim pra poder... Ó, eu vou colocar aqui em cima. Opa. Colocou? Aí foi. Agora é só acender. Acende aí. Calma aí. Pra não cair, a gente vai ter que fazer assim, ó. Se liga. Beleza. Agora não vai cair e vai explodir a parte de cima também. Caramba, droga. Deixa eu sair daqui. Nossa senhora, véi. Vai explodir também. Nossa. Nossa. Os itens dele foram tudo pra água, velho. Já era. Vamos pra próxima vítima? Bora, 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 bora. Ô, Crazy. Você viu se o Alexei tá na casa dele? Porque o... Como que é? O Goten não tava. Então, eu derrotei o Alexei quase agora. E ele tava saindo da casa dele. Então, acho que não tem ninguém, não. Bom, só tem um stand ali parado, velho. Vamos entrar aqui dentro da casa dele pra ver se tem algum baú importante. Vamos. Nossa senhora. Olha que negócio sem vida, né? Nossa, cara. Eu acho que ele nem perde tempo construindo. Ah, não tem nada. Só tem dinheiro. Vamos roubar o dinheiro? Ah, pelo menos eu posso ficar com essa moeda acumulada aqui? Pode, pode. Porque você vai pegar qualquer outra coisa? Quer pegar outra coisa? Vou pegar o procurado também, né? Porque uns bilis aqui não é nada mal. Ah, então eu peguei a máscara. Vamos tacar fogo nessa casa? Perfeito. Vou colocar um aqui, outro aqui, outro aqui. E faça as honras aí pra poder explodir tudinho. Só tomo cuidado pra não pegar fogo aí. Aí, aí, aí. Você já tá pegando fogo. Já tá pegando fogo. Eita, eu vou sair correndo. Nossa. Nossa. Ele tinha o Energet. Cara, será que dá pra quebrar esse Energet com o nosso modo já que é rápido? Então, eu tenho uma picareta de diamante. Eu já tô quebrando com a de ferro. Olha aqui, ó. Meu modo é muito rápido. O louco. Olha lá. E ainda droppou ela toda, véi. Meu Deus do céu. Nossa, cara. Já era, véi. É. O cara aí quer... Os caras querem ficar fazendo timinho, né? Quer ficar aí fazendo complozinho. Olha aí, ó. O que aconteceu. Os dois perderam a casa de bobo. Já era. Perderam a casa. Perderam a casa. Agora vão ter que achar outro lugar pra morar. É, então. E nós vamos fazer um castelo, cara. Nossa, vai ser da hora, véi. Vamos fazer uma torre gigante pra poder, sei lá, olhar ao redor pra não tomar um ataque também, né? Porque com certeza depois que eles vão ver isso, eles vão ir atrás da gente. É, a gente vai ter uma torre pra vigiar o mundo todo, mas... Nossa, que estrago, cara. Cara, vamos embora antes que ele chegue, até porque olha o estrago que a gente fez na casa dele. Já era. Eu tenho aí. Finalmente conseguimos fazer isso. Eita, ele tá ali. Então, cara, olha aqui. Tá, eu vou pegar meus itens e vou lá pra nossa base, véi. É, demorou. Falou aí, mano. Fica junto com a sua casa aí que não tem nada, Alexei. Falou. Bom, rapaziada. Tudo feito. Consegui Shumatsu e agora meu próximo objetivo vai ser fazer fusões cada vez mais fortes. Até porque não dá pra sobreviver só de Hiuro. E estamos criando os inimigos. Hoje foi o dia que eu fiz a minha vingança. Vocês gostaram dessa vingança ou não?